Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, hoje, meu Deus, hoje dia 4 de setembro, hoje eu estou aqui com o vídeo mais aguardado deste canal. É verdade, tal como vocês viram no título, hoje eu estou aqui com o meu material escolar 2018-2019. Digam lá se vocês não estavam ansiosos para este vídeo. Vocês estavam, eu estava ansiosa para o fazer, eu estava ansiosa para editar. Então pessoal, hoje eu estou aqui com o vídeo do meu material escolar. Para quem não sabe, eu adoro gravar vídeos de material escolar. Adoro ver vídeos de material escolar. E assim, eu já tinha gravado, já gravei dois vídeos de material escolar, não, mas de regresso às aulas aqui no canal. Já gravei um a falar sobre a reviravolta que a minha vida vai dar. Para quem não viu ainda, vai estar aqui nos cards. E também gravei um com o vlog de mim a ir comprar o meu material escolar, que foram as coisas que eu comprei e que vou mostrar agora. Este vídeo aqui vai ficar muito bueno. Ah, e já disse, caíste de paraquedas aqui no meu canal, se não me conheces, o meu nome é Isar Maratins, tenho 15 anos. E espero que sejas muito bem-vindo aqui ao meu canal, tá? Não te esqueças de te inscrever se gostares do canal. Vai ver os outros vídeos que estão por aqui ao lado, ou aqui em baixo, depende onde estás a ver, no computador, no tábua, no telemóvel, não sei. Não te esqueças de deixar o teu like, tá? É muito importante aqui ir para o canal, para mim, tá bem? E é isso. E sem mais demoras, vamos lá, porque eu estou muito ansiosa para vos mostrar aqui as minhas coisas. Então, sem mais demoras, vamos lá. Bom, então, assim, antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui um aviso muito rápido. Para vocês irem lá no Instagram e irem visitar a minha página de fãs. É verdade, eu tenho uma página de fãs. Criaram uma página de fãs para mim, a verdade, eu fiquei em choque quando eu vi, fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada, a pessoa que criou a minha página de fãs. Muito obrigada mesmo. Ai, mas vocês são tão fofinhos. Olhem, a página é Fãs Underline Isar Underline Oficial. Está aqui escrito e é esta a página, tá? Venham lá, sigam, ponham gosto nas fotos, porque, sério, vocês são muito fofinhos. E venham também ao meu Instagram, não esqueçam de ir lá, isar o ponto oficial. Sigam os dois, tá? E agora, de volta ao vídeo. Bom, quero já dizer-vos, assim, antes que alguém me pergunte. É verdade, como eu já disse, agora tenho 15 anos. Embora não pareça, tá? E eu vou para o décimo ano, sim? Como eu disse, já gravei um vídeo sobre isso, porque está nos cards. Eu vou para o décimo ano, vou para a Humanidades. Não, eu estive a esvaziar a minha mochila, agora, para ir para o vídeo. E é que percebia... E agora que eu percebia quantos é de porcaria que eu tinha na minha mochila. Bom, e vamos começar. Bom, como eu disse, eu vou começar pela minha mochila. Esta mochila aqui, eu comprei no ano passado, no início do ano, do ano passado. E, olhem, eu estou falando a sério. Esta mochila aqui merecia um prémio. Batam palmas nesta mochila, por favor. Obrigada. Não, é porque eu sou conhecida, regionalmente, como a destruidora de mochilas. Porque eu não consigo ter uma mochila que me dure um ano. Aliás, houve anos onde eu cheguei a ter pelo menos 4 mochilas já, mas não era culpa minha. Eu não fazia nada. Eu tinha a minha mochila e eram de marca, não eram mochilas. Eu já falei nisto sobre outro vídeo. Não, já falei sobre isto no outro vídeo. Eram mochilas boas de marca e eu tinha a minha mochila, eu punha no chão e quando ia buscar ela já estava a ser uma asa, já tinha um feixe arrancado. Eu não sei o que é que se passava, tá? As mochilas simplesmente apareciam todas destruídas. Mas esta mochila aqui, ela merece um prémio porque ela está inteira. Depois de um ano de uso intensivo, de Zahora Martins, ela está inteira. Ela é da Dakin, que é uma marca muito boa. É uma marca de skates e de coisas assim. E ela tem esta estampa aqui, este padrão com flores. E é desta cor, assim, meio azul, meio verde, que eu adoro. E ela é cheia de bolsinhas, eu adoro mochilas com cheias de bolsinhas. Olha, ela é um material muito bom, é toda almofadada cá atrás. E, peraí, está muito calor aqui. E olha, ela é cheia de bolsinhas, como eu estava a dizer. Tem uma bolsa cá à frente, tem aqui aos lados. Ela não está lavada, tá? Por isso, se vocês viram alguma coisa estranha aqui dentro, não julguem. Olha, ela tem aqui esta bolsa para pôr um portátil, que é onde eu ponho os livros. Ela é uma mochila muito boa e ela está em perfeito estado. E eu gostava muito que ela me durasse os próximos 3 anos. Assim, eu gostava muito, o que é muito improvável acontecer. Porque, como eu disse, eu sou conhecida como destruidora de mochilas. Bom, e vamos lá começar agora sim com o material. Ai, meu Deus, eu estou tão ansiosa de eu estar a gravar este vídeo. Então, eu acho que vou começar por mostrar, talvez... Deixa eu ver, eu tenho muita coisa aqui. Eu acho que vou começar por mostrar os meus cadernos, tá? Bom, como eu disse, eu vou para o décimo ano. E assim, como eu vou ter de ir para a escola, nem preciso de uma escola nova. Por isso, se estás a ver este vídeo e se tens algumas dicas para me dar sobre ir para uma escola nova e dares-te bem, deixem aí embaixo nos comentários, tá? E assim... Ah, e comenta também aí embaixo para que ano é que vocês vão, tá? Eu quero que vocês falem comigo, tá? Nós somos toda uma família aqui. E assim, como eu vou ter de ir de autocarro todos os dias com a mochila às costas, e eu ia lá naquela escola, os cacifos não são... Assim, os cacifos são muito pequeninos. Eu acho... Eu nem sei se cabe lá a minha mochila. Eu decidi, então, por não comprar este ano um caderno para cada disciplina, tá? Porque isso iam ser muitos cadernos e isso iam muito peso. Eu pensei também em comprar um dossiê para pôr lá todas as disciplinas. Só que eu, conhecendo a minha pessoa e eu já tive dossiê no quinto ano, eu estava a pensar assim, que lindo. Eu vou... No início vai ser tudo muito lindo, não é? Eu vou ter um dossiê lá, tudo separado, com os separadores, com as folhinhas, não sei o quê. Uma semana depois já vai haver folhas de história na parte de geografia... Com licença. Já vai haver folhas de geografia na parte de inglês. Não ia correr muito bem. Eu conhecendo, sabia que não ia correr muito bem. Mas eu encontrei numa loja, já agora uma loja que eu adoro muito, que é o Jumbo. Encontrei uns cadernos da marca deles, da Mitos, que tem... Que é tipo um dossiê. Eu vou mostrar aqui. É tipo caderno inteligente. São estes cadernos aqui, olha. Ele é um caderno, mas ele tem separadores. Olha aqui. Ele tem separadores para 5 disciplinas. E eu vou ter 6 no total. E ele é muito, muito bom. Olha, ele tem muitas folhas mesmo, olha. Muitas folhas. Para quem viu o vlog do meu ir a comprar um material de colégio, já tinha falado sobre ele. Tem um elástico. Ele é muito, muito, muito lindo mesmo. Eu comprei dois, já vou explicar porquê. Eu vou mostrar como é que ele é lá por dentro, tá? Eu não abri, vou abrir aqui agora para vocês, não é? Vocês são muito espécies já para mim. Eu só vou abrir este, até ele não. Digam lá, se abrir coisas, material escolar não é a coisa mais satisfatória do mundo. Olha, que bonito. Como eu disse, ele é da Mitos. E olha, ele é muito, ele dá cheiro tão bem. Ele tem este elásticozinho aqui que a gente abre. Ele é assim, deste material, um plásticozinho. Ele é o Mitos Project Book. E nós abrimos assim. Ele aqui é de um cartão bem forte. E depois temos aqui esta parte para preencher com os nossos dados e pôr o nosso horário. E depois tem os separadores. Olha, e cada separador tem esta parte aqui para pôr os testes, só para pôr, para bordar algum documento. E ele tem bastantes folhas para cada disciplina. Ele é assim, com os separadores. Bem bonito. Depois, eu comprei outro, porque eu acho que as folhas vão acabar. Por muitas folhas que ele traga, eu acho que sou uma pessoa que eu escrevo muito, eu adoro muito escrever. Por isso eu comprei outro, por simples não, tá? Comprei o azul e comprei o vermelho. Eu sempre tive um caderno para cada disciplina, mas este ano eu tive mesmo de optar por isto, tá? Porque não ia aguentar com seis cadernos e um chila. Mas, como vocês viram, ele só tem aqui cinco disciplinas, mas eu vou ter seis no total. Então, eu tive de comprar outro caderno separado, que, ai meu Deus, para quem não sabe, eu adoro muito os cadernos da Oxford. Os cadernos da Oxford são perfeitos e eu comprei este daqui. Meu Deus, Nossa Senhora, este caderno é muito, muito, muito perfeito. Ele é da Oxford e é da coleção deste ano, tá? É novo, é sem ergolas, mas é muito bom. Olha, eu já tive desde o ano passado, só que eram todos lisos, não tinham estampa. Tem este elefante, que é assim de animais, eu adoro estas coisas assim. E diz Great Spirit. E eu adorei muito, muito, muito este caderno. E assim, vocês já vão estar a perguntar como é que eu vou organizar, assim, as disciplinas. Então, assim, eu vou usar uma técnica de estudo deste ano, que eu vou gravar depois um videozinho separado, tá? Aguardem. Que vai ser aplicar uma cor a cada disciplina. Porque eu acho que é muito mais fácil do que eu tenho visto. É muito mais fácil para estudar. Vou dar uma cor a cada disciplina. Eu ainda não escolhi, mas este caderno aqui vai ser para filosofia e vai ser a cor roxa, tá? E depois vou combinar isto com os marcadores da Stabic, que eu já vou mostrar a seguir. Portanto, este aqui vai ser para filosofia e vai ser para a cor roxa. Depois, o amarelo, o cor do rosa, o verde, o azul e o laranja, eu ainda não o sei, tá? Mas muito em breve, eu vou gravar um video só sobre esta técnica. Bom, depois, para quem viu no vlog, eu disse que queria comprar um caderninho para fazer resumos, para fazer apontamentos rápidos, para estudar e assim. E para quem não sabe, eu adoro muito, muito, muito a série Miracles Ladybug. É a minha série favorita. Eu adoro muito. Olha, dá para ver aqui. Então, eu comprei este caderninho aqui, pequenino, sem argolas. Estes aqui, bem básicos, só para fazer, assim, uns resumos. Só para dizer que eu tinha até uma coisa da Ladybug, não é? Bom, estes meus cadernos. Agora vou mostrar o meu dossiê de estudo. É verdade, para quem não sabe... Ah, já para dizer que este ano eu vou gravar vários vídeos de estudo aqui no canal. Eu comprei um dossiê para estudar, porque eu gosto muito de fazer os meus resumos em folhas, assim, separadas, para poder espalhar as folhas. E comprei o dossiê para depois poder guardá-las. Então, olha, eu comprei este bloco de folhas aqui, normal, faltado. E comprei o dossiê para estudar. Destes, assim, mais fininhos, porque é só mesmo para guardar as minhas resumas. Azul não é que é a minha cor favorita. Eu acho que já deu para ver aqui. E é isso. Meu Deus, a pessoa já começa a partir as coisas. Bom, depois ainda dentro deste tema de organização, eu comprei também umas micas, que é sempre bom ter, destas, assim, minhas. E comprei também uma capa de elásticos, porque para mim, portfólio não dá. Não dá mesmo, eu dou capo todos os portfólios. Então, eu comprei esta capa de elásticos aqui, desta cor bem bonita de plástico. Tem que ser de plástico, senão depois começa a partir só aqui aos cantos. E, assim, eu uso estas capas sempre para guardar testes, para guardar alguns documentos, fichas. E, olha, esta aqui é bem bonita com este triângulo aqui. Muito linda. Eu adorei muito esta capa e vai para dentro de mim. Bom, e agora que eu já mostrei, assim, os cadernos e a minha mochila, vou agora mostrar as coisas soltas, assim, não é? Aquelas coisas que nós adoramos, canetas, lápis... Meu Deus! Ah, mas antes eu vou mostrar a minha agenda, que é uma coisa muito importante dentro desta parte da organização ainda. Bom, agora eu vou falar-vos aqui sobre a minha agenda. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa que eu preciso muito de uma agenda, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de me organizar nos testes, escrever quando é que eu tenho que estudar. Eu gosto muito dessas coisas. Então, eu comprei esta agendazinha aqui da Oxford, porque vocês sabem que eu adoro a Oxford. Bem bonita, com estas florzinhas aqui e ela por dentro tem umas folhas muito lindas, olha. Ela tem aqui, a parte de pôr o horário, para preencher, tem muitos pormenores. Ela é muito, muito linda e eu estou a adorar. Eu já tive agendas de muitas marcas, mas nunca tive uma da Oxford. Eu estou a adorar e eu vou usá-la muito. Eu aponto os meus trabalhos de casa aqui, eu uso muita agenda. Bom, e agora, ainda na parte da organização, eu tenho que mostrar uma coisa que eu esqueci muito de pôr aqui. Eu volto já. Bom, então, só eu comprei também isto aqui, que eu já queria há muito tempo. E quando eu vi isto lá na loja, eu passei, literalmente, ela é da Stradivarius, que é um planner. Olha. Ah! Para quem não sabe, um planner é destas plaquinhas assim, onde nós podemos apontar as coisas que temos que fazer numa semana ou num mês. No caso, o meu é de uma semana. Olha, ele é bem, bem, bem bonito. Olha, dá para apontarmos aqui coisas para fazermos no dia. Isto é muito bom para estudar. Eu vou usar muito nas semanas de teste. É muito bom mesmo. Mesmo eu costumava escrever num quadro, que eu tinha aqui, mas isto aqui é melhor. Dá para pôr-nos um mês, as prioridades, como é que foi a minha semana. Olha, tem aqui os bonequinhos. E ele ainda traz atoculantes, olha, para nós pôrmos a decorar. Ele é muito, muito bom e estou muito ansiosa para usar. Bom, agora sim, vamos à parte das canetas, lápis, etc. Eu sou uma pessoa que adora decoração, decorar cadernos, não só para ficarem bonitos, mas também porque realmente ajuda-me a estudar. Então, eu comprei várias canetas. Assim, eu adoro a Bic, quer dizer, quem é que não adora a Bic? Que faz canetas incríveis, que nunca acabam e baratas, não é? Então, estas canetas aqui são as minhas canetas do dia-a-dia, que eu já uso há muitos anos, olha. Só estas aqui, a Bic Crystal Soft. Para quem se pergunta sim, eu escrevo a azul. Depois, comprei também outras Bic Crystal Soft, só com as cores normais, não é? Traz mais uma azul, mas comprei outra. Então, estas duas canetas aqui para escrever, normal, dia-a-dia. Depois, canetas de decorar. Ah não, ainda tenho esta aqui da Bic, olha. Que é aquela caneta típica, que é muito boa mesmo, que traz as quatro cores. Eu até comprei esta aqui com as cores normais, que é a Bic 4 Colors. E comprei uma azul clarinha com as cores para decorar, não é? Que é a cor de rosa, que apesar de eu não gostar de cor de rosa. Traz o azul clarinho, traz o verde. Então, comprei estas duas aqui também. Depois, canetas de decorar. Eu tenho... Bom, de canetas de decorar, eu comprei estas duas aqui. Na verdade, estas foi a Alice e o João que me ofereceram, tá? Muito obrigada. Vamos começar por estas. Eu comprei estas aqui, que são as Peach, que são da marca Peach. Peach Ball Pen. Ai não, agora que eu percebi que a marca é Color Art, Peach Ball Pen é o nome da caneta. Ok. Eu tenho comprei estas aqui, eu tive, eu experimentei lá na loja, elas são muito boas. Ela tem a pontinha fininha e são incríveis mesmo. E traz muitas cores e foram bem baratas e são ótimas para decorar. E comprei estas canetas aqui, que eu já queria há muito tempo, mas há muito tempo mesmo. Inclusive, eu já tinha tido outras antes, mas já estavam a acabar. Que são da Staedtler, eu adoro estas canetas. São 10, se não me engano. É, são 10 canetas, estas aqui para decorar. Que elas têm a ponta bem fininha, olha. Está aqui. E ainda trouxe mais 3 canetas grátis. Tipo caneta, marcador, que eu vou usar muito para estudar, olha. São muito, muito, muito bonitas e eu adorei muito estas canetas. Mas eu estou apaixonada, estou super, super, super ansiosa para usar. Bom, de lápis eu tenho estas duas caixinhas aqui. Eu comprei estes lápis aqui, que são os normais que eu compro todos os anos. São da Staedtler também, são. São aqueles lápigos... Lápigos, que são aqueles lápis típicos que toda a gente usa, não é? Com estas corzinhas aqui. E depois comprei este aqui da Primark, para quem não sabe, eu adoro muito a Primark. Que são uns lápis... São uns lápis todos feministas, com frases encrujadoras para as mulheres. Por exemplo... Olha, por exemplo, este aqui diz... Uma mulher de verdade é aquilo que ela quer ser. Olha, eu adorei muito estes lápis e passei-me quando os encontrei e eu tive de os comprar. Olha, eu vou usá-los com muito orgulho. Vou esfregar na cara das pessoas. Depois, comprei também estas borrachas, que são as borrachas que eu compro todos os anos também, da Mappet, que eu adoro muito, super fofinhas. Com estas coisinhas aqui às riscas, adoro muito estas borrachas. Comprei também um corretor, porque é necessário sempre um corretor. E eu não me dou bem com corretores de fita, não vale a pena. Eu não me dou mesmo nada bem com corretores de fita. Para mim tem que ser sempre corretores de caneta. E eu comprei este aqui, da marca dos Staples, que é muito bom. É também o que eu compro todos os anos. Bom, e agora chegando à parte dos marcadores, que eu adoro, adoro, adoro marcadores. E este ano eu tenho uns marcadores lindíssimos, que eu vou já mostrar-vos aqui. Não, a sério, vocês não têm noção de quão apaixonada eu estou por estes marcadores aqui da Stabil. Meu Deus! Para quem não sabe, mas vocês devem conhecer sim, mas pronto. Para quem não sabe, a Stabil lançou este ano, acho que foi passado até, mas este ano é que está mais na moda, os marcadores pastel, que são marcadores para estudar, como os marcadores normais, só que trazem umas cores pastéis, menos agressivas. E sim, são lindíssimos, lindíssimos. Eu adoro os marcadores. Eu tenho todos. São seis no total e eu tenho todos. Eu fui colecionando, fui juntando ao longo do verão. Até houve alguns que vêm ir-me a Alice com a oficina. Eu disse muito obrigada, Alice. Eles são lindíssimos. Olha aqui, eu vou gravar um vídeo só sobre eles, tá? Por isso, aguardem. Mas olha só, são lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. E assim, a técnica que eu vos falei ainda agora, eu vou fazer com estes marcadores aqui, tá? Com as cores destes marcadores. Porque são seis disciplinas, são seis marcadores, então bateu o mesmo certo, olha. São estas cores aqui. São, a sério, são lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Estou super, rapaz, não é? Estou super, super, super ansiosa para os usar. Bom, comprei também uns marcadores normais da Stabil. Também eu adoro a marca Stabil, eu adoro mesmo. Comprei uns marcadores normais porque são, assim, é bom ter, não é? De reserva, mas aqueles, meu Deus. Comprei também uma FIA, não é? Que é sempre importante. Este aqui da MAPED, bem normal. Depois, comprei etiquetas para pôr nos meus livros e nos cadernos. Comprei estas brancas básicas. E ainda comprei uns post-its também, muito importante para estudar. E tudo com cores, não é? Tudo com cores para fazermos aquela técnica de estudo, que eu espero que resulte, não é? Eu estou a investir tanto nisto e depois vou tirar negativa nos testes. Não, estou a brincar, estou a brincar. Quer dizer, eu espero que não. Mas, olha, comprei estes post-its aqui, bem bonitos também. Ele traz quatro cores e eu uso muito. Bom, e para terminar o vídeo, eu vou mostrar os meus estojos que eu deixei aqui para o fim. Eu vou levar dois estojos este ano. Eu vou levar este aqui, que eu já tinha comprado há muito tempo. Eu acho que comprei em Fevereiro logo. A pessoa não é nada antecipada. Então, eu tenho este aqui, que ele é assim, todo brilhante e azul. Ai, meu Deus, eu adoro este estojo. Olhem-me bem bonito. Ele não é muito grande, mas aqui eu vou levar neste estojo. Eu vou levar as coisas básicas, assim. Canetas, canetas de escrever, borracha, lápis, as coisas mais básicas vão neste estojo. E depois, este estojo aqui, que eu adorei, porque ele é muito diferente. Ele não parece um estojo, parece assim, uma carteira, não sei. Ele diz Tropic Spirit. Ele é assim, também azul, cheio de brilhantes. Olha, super apaixonada pelos meus estojos deste ano. Nestes estojos aqui, eu vou guardar os meus marcadores da Stabilo. Vou guardar os meus post-its. Ele é muito grande, ele tem um forro muito bom. Vou guardar as minhas canetas da Stadler. Vou guardar as minhas canetas de decorar. Vai ser o estojo para as coisas de decorar. Ah, e para terminar, uma coisa que eu não tinha esquecido. Eu comprei também uma régua. Olhem, comprei uma réguazinha aqui básica. Mas vocês já vêm dizer. Ai, Zara, mas tu já não vais ter matemática. Por que é que compraste uma régua? Bom, é porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que adora muito decorar os meus cadernos. E eu preciso sempre da minha régua para fazer umas riscas. Ou umas divisórias. Ou mesmo, se eu quiser fazer uma letra, que é preciso ficar direitinha. Eu preciso de uma régua. E a minha régua do ano passado partiu-se. Então, pessoal, foi este o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Eu adorei muito gravar este vídeo, tá? Não se esqueçam de deixar o vosso like. Partilhem muito o vídeo com os vossos amigos, tá? Tragam mais pessoas aqui para a nossa família. E não para de crescer. Sigam nas minhas redes sociais, que é a isaura.oficial. O meu Instagram é isaura.oficial. Está aqui a aparecer. Vejam lá, porque eu posto fotografias lindíssimas. E porque lá eu falo muito convosco. Eu faço muito essa story. Eu lá sinto mais ligada a vocês. Deixem aí embaixo nos comentários. Vocês estão ansiosos para o regresso às aulas. Como é que vocês estão a sentir. Digam também aí embaixo sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave, tá? Porque eu leio todos os comentários. Tento responder a todos. Eu adoro quando vocês comentam os meus vídeos. Adoro quando vocês comentam as minhas fotografias. Adoro muito, muito, muito que vocês falem comigo. E foi isso, pessoal. Eu desejo um ótimo regresso às aulas a todos. E é isso. Um grande beijo para vocês e tchau.